Está sob investigação da comissão parlamentar de inquérito o convênio 198 entre a prefeitura de Vilhena e o governo federal para a construção do hospital infantil e maternidade. Três pessoas já foram ouvidas, entre elas o prefeito José Rouve. O recurso veio para um convênio e num determinado tempo eles pegaram parte desse dinheiro, 430 mil reais, transferiu para a conta mestre da prefeitura, segundo eles, para fazer pagamento dos funcionários públicos. Logo em seguida devolveram, então isso configura como desvio de finalidade. Além de Rouve, já foram ouvidos na CPI o ex-secretário de governo Gustavo Valmorbida, preso pela Polícia Federal no dia 15 de agosto, e Vivaldo Carneiro, que ocupava o cargo de secretário de saúde, e também está preso desde o dia 21 de agosto. Esta semana, José Rouve foi à delegacia da Polícia Federal prestar esclarecimentos sobre a construção do hospital infantil. Foi voltado o recurso para pagamento de folha e foi voltado o recurso e foi feito a obra. Segundo o relator da CPI, nas próximas semanas, o relatório final sobre as irregularidades deve ser apresentado. Vai ser convocado uma sessão extraordinária, nós vamos apresentar o relatório, e aí nós vamos ter a votação, se os colegas vereadores acompanham o relator ou não. Após a votação do documento, o relator deve se posicionar pela inocência ou não do prefeito. Caso declarado culpado, uma nova votação deve ocorrer, dessa vez para a cassação ou manutenção de José Rouve no cargo. A comissão parlamentar de inquérito foi instaurada no dia 18 de setembro, depois que a Polícia Federal entregou à Câmara de Vereadores os documentos que comprovam que houve desvio de finalidade na construção do hospital infantil. As irregularidades teriam sido descobertas durante a Operação Estigma, da Polícia Federal, que investiga desvio de verbas da União da Prefeitura de Vilhena. Ricardo Santos, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat.